E é uma boa noite para todos aqueles que me acompanham, mais uma entrevista exclusiva de 16 válvulas. Hoje, já possivelmente também pelo meu convidado, estou mais uma vez também bem acompanhado. César Machado é o piloto hoje que está a fazer-me aqui a companhia. Vamos falar um bocadinho do seu projeto de 2024. Ele que lidera o Campeonato de Portugal de Velocidade e os Iberian Supercars. E o César foi convidado, obviamente, e aceitou. E eu agradeço que tenha aceito, realmente, aceitou falarmos aqui um bocadinho desta sua temporada. Ele que tem algumas coisas para nos contar, seguramente, e vão ser coisas que vai valer a pena falar, nomeadamente da equipa da Speed Motorsport. Mas antes disso, permita-me apenas, e só que de uma forma rápida e aproveitando que estamos a falar de velocidade, e velocidade é inevitável falar do Autódromo Internacional do Algarve, passar aqui uma pequena homenagem, uma singela homenagem, nada comparável com outros que estarão mais habilitados para isso. Mas em nome da equipa 16 Válvulas, queria passar aqui uma mensagem, naturalmente, aqui de Pesan para toda a família Pinheiro, nomeadamente da pessoa do piloto Bernardo Pinheiro, filho do senhor Engenheiro Paulo Pinheiro, tristemente falecido hoje e que nos deixou. Eu faço aqui e trago aqui nestes primeiros minutos uma pequena homenagem, uma singela homenagem, trago aqui o Autódromo Internacional do Algarve, aquela que é a obra que vai ficar. Além do homem, a obra fica, o homem sonha, costuma-se dizer, e a obra realiza-se, e aqui está a grande obra do senhor Engenheiro Paulo Pinheiro, a quem todos nós agradecemos. César, não sei se quer aproveitar também. Boa noite. Antes de mais, agradeço o convite por estar aqui presente. E queria também deixar uma palavra à família do Engenheiro Paulo Pinheiro, pelos homens, dos meus mais sentidos sentimentos, e muita força para a família e para quem o acompanha de perto, que era um grande homem, e Facebook, Instagram e todas as redes sociais estão inundadas com essa notícia, é muito triste. E um abraço para toda a família. Claro. Quem em Portugal muito deve, nomeadamente a nível do desporto motorizado, por tudo aquilo que nós já sabemos, e vamos terminar por aqui e naturalmente vamos respeitar, obviamente, aqui, a perda ocorrida hoje. Bem, César, então se me permite, depois desta infeliz introdução, mas falemos então do campeonato 2024, eu gostava de puxar atrás um bocadinho o filme, que já está em andamento a época, vamos ter agora a segunda etapa, vamos dizer, com duas rondas no autódromo do Internacional do Estoril, vamos chamá-lo assim, autódromo Fernando da Pires da Silva, e eu queria perguntar ao César, na introdução para esta temporada, que me falasse um bocadinho de como foi chegar à equipa Speed e Motorsport, naturalmente com a companhia do Ian Duran, como seu colega da equipa, falássemos um bocadinho, neste caso, o antes de competição. Como é que foi, de facto, a preparação e a entrada nesta equipa com o Toyota? A entrada foi bastante simples, na verdade, eu já conheci a Speed há muito tempo, desde da criação da equipa, em 2015, eu fiz parte da Speed, fui campeã na Fórmula 4 com a Speed e com o Pedro Salvador, depois transitei para o TCR, também acompanhei os dois anos, e este ano surgiu a oportunidade, um bocadinho em cima da hora, de se concretizar este projeto do GT4. Eu não conhecia o Ian, sabia que ele tinha feito uma corrida o ano passado no historial também, mas não conhecia, não conhecia o historial dele, mas é um milho de cinco estrelas, é muito rápido, é um excelente piloto, e o convite surgiu por parte do Pedro Salvador, o CEO, o boss da Speed Motorsport, que me alçou a réplica, conseguiu reunir apoios, e pronto, conseguiu montar o projeto. É um homem que já faz parte da prática da casa, já conhece os cantos todos à casa, foi apenas uma continuidade, desta vez com a etapa GT4. Isso mesmo, foi basicamente isso. E agora a internet deixou-me um bocadinho parado, eu estava um bocadinho parado, César, peço desculpa, mas já está, já está aqui, em pleno. Estava a dizer que me conhecemos à casa, conheço a nota toda, estou-me super bem com todo, a escolha da equipa não foi difícil, o convite partiu do Pedro, e pronto, consegui viabilizar o projeto, e estou muito contente com isso. E o que é que o ataria mais? Claro que o conhecimento é logo 90% da escolha, mas depois ir conduzir Toyota, ter um colega de equipa espanhola, campeonato ibérico, quero-me falar aqui um bocadinho de... Não me afligia nada que o meu companheiro de equipa fosse espanhol, espanhol ou português ou da nacionalidade qualquer era completamente indiferente. A CEPID dispensa apresentações, é uma equipa super competente, super profissional, o historial todo e o palmarés todo da CEPID, assim o diz, onde entra e entra para ganhar, tal e qual como eu, nós partilhamos desse sentimento, por isso acabou de ter uma escolha nada difícil, e pronto, basicamente foi assim. O Toyota... E o desafio Toyota, sim. O Toyota é um carro novo, ele já, ou melhor, é uma versão leve, uma versão melhorada da versão anterior, nunca tinha conduzido nenhum GT4, a não ser o Ginetta, como corriu em 2019, já há uns aninhos, mas este era o carro que estava disponível, era o carro que a CEPID achou por bem apostar, porque não, confio no Pedro, confio na CEPID e confio em toda a estrutura técnica da CEPID, se eles acharam que era um bom carro para lutar pelo título, vamos embora. Muito bem, excelente, claro, a solução era mesmo essa. Ou seja, e aproveitar e perguntar, porque teve aqui alguma pausa na sua carreira, regressar, depois vem e assumir aqui uma posição dentro da categorização de pilotos, com o estatuto próprio, porque eu gostava que abordássemos esse tema já no início, uma vez que foi o início do campeonato, já com a sua classificação como piloto. Quer-me falar aqui um bocadinho sobre essa situação? Basicamente, basicamente existe. Para se poder correr no GT4 Pro, é necessário um piloto prata e um piloto bronze no mesmo carro. Se forem dois bronzes, serão da categoria GT4 bronze, nos PROS será prata e bronze. Eu, perante a FIA, sou ou era um piloto prata, do silver. Acontece que na categorização da FIA existe a possibilidade de haver um downgrade depois de um pedido à FIA e esse pedido requer cumprir determinados requisitos para ser possível fazer a downgrade, ponto em que eu estou neste preciso momento. A questão foi que o ano passado eu não consegui, nem fazia sequer ideia que este ano ia conseguir montar o projeto e conseguir fazer corridas, não fiz esse pedido. Fiz este ano, só que a FIA avaliai isto uma vez por ano e normalmente em setembro, outubro é que dá uma resposta. Mas eu cumpro os requisitos para isso, eu estou parado há mesmo tempo, tenho mais de 30 anos, o meu palmarés não é nada de outro mundo, por isso cumpro todos os requisitos, tenho a certeza que no próximo ano serei certamente um piloto bronze. O promotor do campeonato tem o poder, ou tem o direito de, mediante os critérios também, antecipar ou não esta decisão da FIA. Seria só em setembro, seria só em setembro. A FIA, eu supostamente seria bronze. Exato. A partir do momento que a FIA lançasse o comunicado anual com todos os pilotos que foram feitos downgrade, ou upgrade, ou o que fosse. Só a partir desse momento é que era elegível para correr. Mas o promotor tem exatamente esse poder de decisão, ou de antecipação, e assim foi feito. Foi feito, foram feitos este downgrade, ou outros pilotos, com muito mais palmarés do que eu, com muito mais corridas, com em posições até mais claras para ser um piloto prata do que eu, muito fruto da idade também, mas o que é certo é que o promotor autorizou antes esse downgrade, aceitaram a mim também, e é este ponto. Eu sou o piloto bronze do carro, o Ian é o piloto prata, não pela experiência dele, não é nada de género, mas pela idade, porque é um miúdo novo, fez um ano passado de corridas, este ano, ou de automóveis, este ano está a fazer o segundo ano, por isso ele é obrigatoriamente um piloto prata, sem possibilidade sequer do downgrade. Isso deixa o triste, César, deixa o triste, ou é uma questão lógica e é fácil de entender, e quero que também que os outros também entendam? Ou para si, uma vez que tem este estatuto, este estatuto de ter que fazer este downgrade? Sim e não, eu neste momento, eu sou um piloto bronze. Sente-se como bronze? E, efetivamente, por ter estado parado muito tempo, e isso deixa-me triste. O facto de ser bronze, ou ser prata, ou ser ouro, isso é irrelevante, porque há bronzes muito rápidos, há bronzes menos rápidos, silvas muito rápidas e silvas mais lentos, isso é indiferente. Agora, eu neste momento sou o piloto bronze, e efetivamente porque estou parado há imenso tempo, e isso sim deixa-me triste, que fria não ser, não estar na posição de bronze, porque era significado que todos os anos tinha corrido e tinha conseguido viabilizar os projetos, os esportivos que tive ao longo dos anos, e infelizmente não foi possível, por isso não fico triste, é o que é, é indiferente. É recuperar. E agora é recuperar terreno e fazer, então, o upgrade no próximo ano. Muito bem. Isso mesmo. César, vamos falar então do fim de semana de Jerez, tenho aqui as minhas cábulas. Em relação, no caso concreto, à primeira corrida, estava a tentar encontrar a informação, aparece em terceiro lugar, neste caso com o primeiro Toyota, e depois na segunda corrida vence. Portanto, aqui a nível de campeonato para o campeonato Portugal de velocidade, no GT4, tem 46 pontos vocês os dois, 17 pontos na primeira corrida e 25, 17 mais um, e depois 25 também mais um, e portanto leva nesta altura a ter 46 pontos, já um avanço, apenas em duas mangas, um avanço significativo para a Neirea Martí e também para o José Belos Milagros. Fala-me aqui um bocadinho deste fim de semana de Jerez, porque já tive aqui outros comentários, corrida muito diferente no sábado, bandeira vermelha, sem ficar, e depois no domingo já umas coisas diferentes, mas sempre com muito calor como tónica. Mas fala-me aqui um bocadinho deste Toyota, se foi uma boa surpresa ou não. Na verdade, as duas corridas foram no domingo. E, na verdade mesmo, nós ganhamos as duas corridas. Porquê? Nós fizemos as duas polposígenes no sábado, tanto eu como a Oian fizemos o primeiro lugar na qualificação 1 e na qualificação 2, daí esses mais dois pontos, um fruto de cada qualificação. Na corrida 1, que foi a corrida que eu larguei, que eu fiz o início, eu arranquei em primeiro, continuei em primeiro. na altura da troca, houve um safety car a meio, do meu turno, houve a altura da troca ou abertura da janela para a troca de pilotos e nós fomos cumprir a troca. Acontece que, nesse período, surgiu um outro safety car e, posteriormente, uma bandeira vermelha, houveram 90% ou 95% dos pilotos que foram cumprir a paragem obrigatória e houveram pilotos que não foram cumpridos. A direção de prova autorizou o alargamento desse período de troca de pilotos. Mas, como houve a bandeira vermelha, a corrida foi interrompida, contava a volta anterior. Na volta anterior eles não tinham cumprido essa paragem, por isso estavam uma ou duas voltas à frente. Na verdade, quem ganhou a corrida fomos nós. Nós tivemos a primeira corrida toda, nunca fomos ultrapassados por ninguém. Fomos para a boxe em primeiro. O Ian, quando sai da boxe e volta para a pista, como é lógico, tinha uma volta de atrás porque os outros pilotos não cumpriram, e houve aqui uma confusão, a classificação ficou suspensa até 10 minutos, ou um quarto de hora, antes da corrida 2, e foi uma confusão. Por isso, na verdade, a gente ganhou as duas mangas. Portanto, aqui na primeira corrida, acaba por ser o Ormigos e o Hernandes, com o BMW, vencem e o Gatehouse e o Sorokin ficam à vossa frente por causa dessa situação. É aquilo que me está a explicar, não mudaram de piloto. Se reparar o tempo... A diferença do primeiro para o segundo são 10 segundos, e para si são 2 minutos e 32. Exatamente, o tempo... Logo aqui explica muita coisa. Da paragem. Foi exatamente isso que aconteceu. Pronto. Este foi o resumo da corrida 1. Certo. A corrida ficou interrompida com o Vandre Bramelha no começo, e acabou ali. Foi um bocadinho mais de meio, e ficou por ali. Na corrida 2, quem partiu foi o Ian. Mas já agora deixe-me só... César, desculpe-me só voltar à primeira corrida. Toyota, vocês são os primeiros, e depois têm a equipa da Sports End U no segundo lugar, também muito próxima, ali uma diferença muito pequena. A luta foi bonita? Pergunto eu nos adversários diretos? Pergunto eu, porque aqui quem será o adversário direto será o Toyota do Carlos Vieira e do Bernardo Souza. Na verdade, a luta partiu, ou... Houve mais luta com o carro de Manuel Jean, que era ele que estava em segundo, foi ele que arrancou de segundo, e que mais teve cinco em segundo a corrida toda. Na troca de pilotos, eles fizeram malas contas, ou aconteceu ali... Ficaram décimo quarto problema. Um problema qualquer, pois porque eles não cumpriram os dois minutos de paragem obrigatória. Eles perderam, eles saíram mais ou menos a um minuto e trinta, ficaram líderes da corrida, como é lógico, tiveram 30 segundos a menos na boxe, mas depois fizeram uma penalização e passaram muito capa atrás. O Carlos do Bernardo Souza e do Carlos Vieira, na altura, no meu turno de condução, estava em terceiro, e depois com a penalização do Jean, eles subiram ao segundo lugar. Não houve luta direta na corrida. O primeiro turno também ficou marcado pelo Safety Car, por isso a vantagem que eu ganhei para o Jean não foi muito grande, mas foi uma pequena vantagem. Foi um Safety Car que ficou totalmente anulada, no começo de corrida mantive o carro em primeiro e dei alguma margem novamente, e entretanto entrei para a boxe para fazer a troca de pilotos. E este andamento dos Tayotas acaba por ser o quê? Um benefício também do Pop, porque também há sempre essa questão do Pop querer aproximar os andamentos, que terá sido assim? Eu não digo que o Pop tenha sido favorável ao Tayota, se calhar foi mais prejudicial para alguns carros. Para a Mercedes, como a Mercedes, porque eu já tenho 20 queixas. Mas, para ter ideia, a diferença de tempo na qualificação de mim para o Jean, um Toyota para um Astar Martin, foram milésimas de segundo. Foi 20 e qualquer coisa em milésimas, ou algo do género. Por isso, os carros estão equilibrados. Não digo que o nosso carro tenha sido beneficiado ou prejudicado, porque não sinto isso. Sinto, efetivamente, que os Mercedes têm carro para andar mais. Foram um bocadinho penalizados com o Pop. Mas são as regras do SRO, aqui acaba por ser a regulamentação. Nós ficamos muito dependentes das corridas do Europeu. Se uma marca liderar ou mostrar um muito melhor andamento nas corridas do Europeu, se houver uma corrida nossa, entretanto, as equipas que representam essas marcas vão sofrer com isso. Nós, para a próxima corrida do Estoril, vamos sofrer exatamente com isso. Já saiu o novo golpe. Vamos um bocadinho mais pesados e um bocadinho mais altos do que aquilo que foi o que foi a corrida do Estoril, de Jerez da Fronteira. É o prémio, porque terem vencido. Também. Há corridas que a gente pode ser menos prejudicado ou mais prejudicado. Eu não gosto de dizer que uma equipa foi beneficiada ou não, porque todos os carros têm volta. Não há nenhum carro que não tenha, resumosamente, nada. Isso seria da categoria GTX, por isso que não há ninguém que seja beneficiado em carros que são mais prejudicados. Mas é o que é. Hoje é o meu carro, amanhã é o seu. Muito bem. Falamos, então, neste caso, na manga número 2, vencem. Vencem com um minuto 123 sobre o carro Porsche, da Veloso Motorsport, do Lobo e do Francisco Mora. Pergunto-lhe, esta segunda corrida foi completamente diferente? Já foi, pelo menos, livre de questões polémicas, vamos chamar assim, do safety car e a bandeira vermelha? Isso mesmo. Foi uma vitória de um segundo e vinte, não um minuto, por meio de uma correção. Um ponto 123. Ok. Pronto. É isso. Um segundo. 123. Sim, milésimos. Muito bem. A corrida foi muito gira. O Ian arrancou em primeiro e foi ultrapassado pelo Francisco Mora, entretanto ele recuperou a primeira posição, o Ian, e entregou-me um carro, ou entrou-me para a boxe em primeiro lugar. Fruto da vitória na corrida 1, não tivemos de cumprir uma paragem obrigatória de 2 minutos, mas sim de 2 minutos e 10. Faz parte do regulamento, quem vence tem 10 segundos de penalização na boxe, o segundo tem 5 e o terceiro tem 3. Nós sofremos essa penalização de 10 segundos, cumprimos... Um prémio, mais uma vez um prémio. Um prémio, isso mesmo. Sofremos com isso, que é natural. Eu volto para a pista, salvo erro em quarto, longe do primeiro, segundo e terceiro, começo a recuperar tempo, começo a ser cada vez mais rápido, ultrapassei o terceiro classificado, fiquei eu em terceiro. O Miguel Lobo, entretanto, numa dobragem por algum terreno que tinha para a Nereia e a Nereia aproximou-se, começaram-se em guerra, começaram a aproximar-se dos dois, na penúltima volta passa a Nereia, na última volta passa o Miguel Lobo e... Tinha mais pneus? Tinha mais pneus? Será isso? Não. Eles andaram, efetivamente, em... Não, não sei. Eu não conheço outros carros, não conheço o desgaste dos outros carros e tampouco também conhecia o desgaste do meu. Mas a nível de estratégia ou o que seja, das trajetórias, vamos dizer que se conseguisse neste caso o César fazer algum tipo de trajetória que ele já não acompanhava, trajetórias mais rápidas, não sei, estou também aqui a pôr... Possivelmente, possivelmente fazia, tanto eu como o Ian ter feito uma gestão melhor de pneus, não exagerar tanto em travagens, nem forçar tanto a direção. Então, o que é certo é que eles, os dois, começaram a perder menos tempo em luta direta, a Nereia tenta passar para o primeiro e o Miguel a tentar defender, e como isso foram perdendo muito tempo, até que eu me encostei e rapidamente os ultrapassei. Ainda bem, isso deu-nos a vitória na corrida 2 também. Com o ponto da qualificação e a volta mais rápida também nas duas mangas. Portanto, também mais esses pontos. Foi o pleno. Foi quase perfeito se não fosse a questão da bandeira vermelha. Isto chega aí, neste caso, para o Estoril. Este fim de semana temos a corrida, portanto, neste fim de semana com as duas mangas. Vocês chegam na liderança do campeonato, uma margem confortável à geral. A nível dos GT4 Pro já não é tão grande a margem, são apenas 20 pontos. Eu vinha-lhe perguntar perspectivas, César, dentro do carro da Speed Motorsport, como é que vai ser este fim de semana de autódromo Fernanda Pires da Silva? Eu espero que seja tão bom quanto gireis lá a fronteira. Será que será muito difícil, como é lógico. Nós, na primeira corrida, vamos levar com mais 10 segundos na paragem da Borges, fruto da vitória na corrida 2 de Gerês. A concorrência está muito forte. Estaram. Tem melhores setups. Tem carros mais ao ponto, mais bem afinados. Nós também o temos. Vamos andar com o BOP atualizado, porque eu não faço ideia como é que será o comportamento do carro. Vamos ver isso na próxima sexta-feira. Mas estou convencido que vamos ter um bom resultado. Estamos líderes do campeonato. Estamos com alguma margem de segurança. É importante fazer-nos boas corridas. Mesmo que a gente não consiga ganhar e fazer o máximo de pontos possível sem incidentes, sem toques, sem estragar nada. O campeonato é longo. Depois ainda faltam mais três corridas após o Estoril. Valência, Portimão e novamente no Estoril. Por isso isto foi apenas a primeira corrida em Gerês. Esta vai ser a segunda. E vamos tentar fazer o melhor resultado possível. Acho que a vitória está ao nosso alcance. Trabalhamos para isso. Focamos-nos nisso. E acho que se as coisas correrem bem, vamos sair de lá. Pode não ser com a vitória, mas com bons pontos. E pontos importantes para o campeonato. Seguramente. Bom, César, e no caso concreto perguntava-lhe aqui. Já foram apresentados, a nível de press release oficial, cinco razões para o público ir até ao autódromo para se ver, com certeza, grelhas preenchidas, boas corridas, sejam naturalmente no Campeonato Portugal Velocidade e Iberian Supercars, mas também nas outras corridas de programa. Mas eu queria perguntar ao César, onde é que se pode ir buscar mais argumentos para mais pessoas irem ver? Haverá aqui a questão dos autógrafos, que as pessoas valorizam muito, as idas às box, como nós conhecemos, mas o que é que o César acha que pode motivar mais pessoas a irem ver? Eu acho que coxer a gasolina é um motivo mais do que os assistentes. E o barulho, e o barulho que não há motores elétricos, vamos dizer as coisas assim, e que possam retirar a alegria, certo? Mas o campeonato, ou esta corrida, terá 40 carros inscritos, uma grelha fantástica, apenas é superada a nível de número e se calhar em qualidade pela grelha do campeonato europeu, do GT4, por isso acho que isso é um motivo forte para mais pessoas irem ao circuito. Para além de que irá existir uma ação de divulgação, ou algo de género, da Aston Martin, uma ação de autógrafos para todos os GT4 que não queiram participar, pois acho que há ali uma... A Toyota também vai fazer alguma coisa especial? A Toyota importadora não vai fazer, penso eu, nada especial será a Aston Martin nesta corrida. nós estaremos lá para dignificar, ou para tratar de dignificar bem a marca, vamos fazer os possíveis, como disse há pouco, para ganhar, mas será certamente um prazer muito grande receber toda a gente lá no Estoril e... Apareçam. Apareçam, é isso mesmo. Muito bem. César, aqui em relação ao resto do campeonato, falou aqui muito bem, vamos ter passagens, por exemplo, no Autódromo Internacional do Algarve, o Regresso Estoril, depois Valência, penso que ainda será a próxima prova. Destas provas, qual é aquela que tem mais expectativa e aquela que acha que vai ser mais adequada ao estilo de condução, por já ter tido a experiência, o próprio César, de conduzir lá? Querem-me falar aqui um pouquinho destas provas? Eu não conheço Valência, conheço de simulador, conheço de jogos, não conheço na realidade, porque eu nunca lá estive, e acho que vai ser a pista mais desafiante para mim esta época. Portimão conheço-se bem, Estoril conheço-se bem, Gerais da Fronteira não conhecia assim tão bem, mas já tinha lá corrido três vezes, Fórmula 4, TCR e de Quiacid, uma corrida que fui convidada. Do Estoril. Estamos pesando o Portimão, também gosto muito, mas o Estoril acho que é um circuito um bocadinho mais à antiga, e isso dá-me um ánimo extra, o facto de a gente pôr a roda fora da linha e estar na relva, acho que limita muito os pontos máximos, ou os exageros de outros pilotos. Portimão permite isso, embora não permite isso em todas as curvas, mas a gente sai fora e continua com o asfalto, pelo menos um bom pedaço, ameniza um bocadinho a possibilidade do erro. Valência, como disse há pouco, acho que será a corrida mais desafiante para mim, eu não conheço o circuito, é bonito, pelo menos nos jogos parece-me, e certamente será a corrida mais desafiante. Onde o carro poderá estar melhor, se calhar será mesmo no Estoril, é o circuito mais conhecido, é o circuito onde mais gente testa, certamente será melhor o nosso, e serão melhores os outros também, não tem uma resposta concreta, vamos chegar, vamos ver como é que as coisas correm, e onde é que o Toyota, porque também se prende muito pelo volto, imaginemos, o Estoril pode ser uma pista muito favorável, se ganhar antes, o Estoril pode ser uma pista muito favorável ao Toyota, se na última corrida o volto for muito penalizador, deixa de ser uma pista interessante para o carro, isso vai depender muito daquilo que aí vem. É um campeonato interessante, seguramente é, não é? Aqui o César pode-me dar aqui a sua opinião, sobre esta evolução, que teve uns anos parados, ou teve pelo menos o ano passado parado, ao regressar, como é que me nota? Acha que este campeonato está pujante, este Iberian Supercaros, o campeonato de velocidade, está como nunca, como já ouvi? Muitíssimo, o campeonato está fortíssimo, tem muitos bons pilotos, tem muito boas equipas, estruturas muito profissionais, acho que nunca vi nenhum campeonato nacional da velocidade com tantos carros, se calhar nos últimos 20 anos, e fazer parte deste plantel, é sem dúvida um tipo grande de orgulho, é isso mesmo, é muita gente, são muito bons pilotos, de parar de igual para igual, com alguns números sonantes, na velocidade nacional e também internacional, é fantástico, temos pilotos a correrem connosco, que vêm do europeu, temos pilotos campeões nacionais, uma catrafada de vezes, é muito bom. Muito bem. Muito bem. César, então vamos para no minuto final, como eu tinha pedido, e como tínhamos combinado também anteriormente, deixe-me só recuperar aqui a sua imagem, ele agora parou aqui um bocadinho, já está de regresso, e aproveitar neste minuto final, para deixar os agradecimentos a quem torna possível esta aventura, porque tudo é, tudo muito bonito, há boas corridas, tudo bem, mas sem aquilo que nós sabemos, não consegue um piloto participar, por mais talento, que tenha. Eu perguntava-lhe no seu caso, quem é que são as entidades, as pessoas que merecem aqui um agradecimento da sua parte, por estarem ao seu lado, como sempre também, na maioria. Agradeço. Agradeço muito, em primeiro lugar, ao Pedro Salvador e à Speed, pelo Covid que me interessaram, agradeço também à Salta Plante, Marçanais Intêxtil, à Amove, Máquinas e Ferramentas, RJ, Marti de Córnio, Lelo Soque, Vinho Levandeira, Acavalon, e estes são os patrocinadores que me permitem, que me permitem estar, a fazer este campeonato maravilhoso, que é o JT Quadribeira. Muito bem, e pessoas, há algum agradecimento, em especial para alguma pessoa, em especial, o Pedro já disse, não é? Já percebemos. O Pedro Salvador? Pessoas são todas aquelas que me ajudaram, de alguma forma, a colocar o meu, o meu projeto, o meu projeto em pé. não quero estar, estar a dizer aqui nomes, não quero estar aqui, conseguem ouvir? Sim, com a alma de dificuldade, mas sim. Não quero estar a melindrar uns, por não ter falado deles, e ter falado de outros. A imagem para o outro. Exatamente. Eu não quero, eu não quero estar a apontar, a apontar nomes específicos, porque tenho medo de me esquecer, a alguém, todos os meus amigos, todos os conhecidos, todos aqueles que conseguiram, de alguma forma, me ajudar a estar presente, era uma força, uma palavra amiga, mesmo, não apenas neste momento, de glória, ou neste momento, em que estou a fazer corridas, mas principalmente, no tempo em que eu estive parado, porque é a minha paixão, é o meu grande vício, são as corridas, e tive muito tempo parado, e isso, deitou-me um bocadinho abaixo. Mas todas essas pessoas, agradeço imenso, e como disse, em especial, ao Pedro Salvador, por nunca ser esquecido de mim, por ter mantido-se sempre próximo, da estrutura, de uma forma ou de outra. Uma cadeira guardada lá a um canto. Isso mesmo, agradeço imenso isso, e como é lógico, a todas as pessoas responsáveis, pela minha participação neste campeonato. Muito bem. César Machado, eu agradeço mais uma vez a simpatia, a disponibilidade, infelizmente, num dia marcado pela tragédia, da perda do senhor engenheiro, Paulo Pinheiro, como falávamos no início, mas há que apontar, que o campeonato está, de facto, presente, o César está também, de regresso à competição, ao mais alto nível, e fica, neste caso, o desafio e o convite, de ter ótimas corridas, já no Estoril, que se divirta dentro do carro, com o seu piloto, o seu colega de equipa, o Igan, e, mais uma vez, que regresse aos 16 vales, no fundo, para fazermos aqui um balanço, deste ano, desta equipa, da Speed and Motorsport, com o Toyota. Um abraço, uma boa noite, e obrigado, Eu que agradeço. Até breve, obrigado. Até breve, com licença. Obrigado.